Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, Canção Nova! Segura a palma! Segura a palma! Contigo, eu encontro a minha paz. Quero te levar comigo, pra qualquer lugar pode me enviar. Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que uma vida inteira longe do Teu amor. É a vida em Tua presença, Senhor, em sentido e alegria plena. E vou pra ver o Teu amor. Posso dizer com certeza, sem medo de errar. E Tua casa, Senhor, é melhor pra mim que qualquer lugar. Só em comunhão contigo, eu encontro a minha paz. Quero te levar comigo, pra qualquer lugar pode me enviar. Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que uma vida inteira longe do Teu amor. Minha vida em Tua presença, Senhor, em sentido e alegria plena. Minha vida em Tua presença, Senhor, em sentido e alegria plena. Minha vida em Tua presença, Senhor, vale mais que uma vida inteira. Longinha vida em Tua presença, longe do Teu amor. Minha vida em Tua presença, Senhor, em sentido e alegria plena. Vivo pra ter um bom, vivo pra ter um bom, vivo pra ter um bom Vivo pra ter um bom, vivo pra ter um bom, vivo pra ter um bom E diga-se, vinde Espírito Santo Vem limpar os nossos corações De todo medo, de todo ódio, de todo ressentimento, de todo mal entendido, de toda mágoa, que essa noite é sua Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser Vem o Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo, com o Teu poder, com o Teu poder Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser Vem o Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo, com o Teu poder Com o Teu poder Te adorarei, me terei um louvor Pois Tu és, Senhor, meu tudo Me prostrarei a Ti Te adorarei, me terei um louvor Pois Tu és, Senhor, o motivo E a minha razão de viver Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo Em meu ser Em meu ser Em meu ser Vem o Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo, com o Teu poder, com o Teu poder Sopra sobre mim, com o Teu poder Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser Vem o Espírito de Deus, com o Teu poder, com o Teu poder Te adorarei, me terei um louvor Pois Tu és, Senhor, meu tudo Pois Tu és, Senhor, meu tudo Me prostrarei a Ti Te adorarei, me terei um louvor Pois Tu és, Senhor, meu tudo Pois Tu és, Senhor, meu tudo Te adorarei, me terei um louvor Pois Tu és, Senhor, meu tudo Te adorarei, me terei um louvor É a minha razão 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 Agora sim Fala, Senhor Eu serve, escuta Fala, Fala, Senhor Fala, Senhor Estou pronto pra te ouvir Quero ouvir vocês comigo Fala, fala, Senhor Fala, Senhor Estou pronto pra te ouvir Fala, Senhor Este dia a dia Viver intensamente Isso me faz contente Me faz vibrar com o mundo Me faz ser quem sou É assim que eu vivo, é assim que eu vou Sei que a correria é grande, a luta, a vida é curta Eu tenho que viver, eu tenho que viver E a cada dia renascer Mas em meio a tanta correria, passa a noite, passa o dia Passa mais de um mês, eu nem falei com Deus Eu nem falei com Deus Para o que estiver fazendo, me vai falar com Deus Vou ouvir meu Deus, vou saber o que Ele quer de mim Por isso fale o que estiver fazendo E vai falar com Deus Vai ouvir meu Deus Vai saber o que Ele quer de ti Fala, fala Senhor Fala, fala Senhor Estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor Fala Senhor Estou pronto pra te ouvir André Leite Padre Fábio Gimeno O Brasil te ama O Brasil te ama Supara o que Ele quer de mim Supara o que estiver fazendo E vai falar com Deus Vai ouvir teu Deus Vai saber o que Ele quer de ti Para o que estiver fazendo E vai falar com Deus Vai ouvir meu Deus Vai saber o que Ele quer de ti Vai saber o que Ele quer de ti Fala, fala Senhor Fala Senhor Estou pronto pra te ouvir Fala, fala Senhor Estou pronto pra te ouvir 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 Fala, fala Senhor Estou pronto pra te ouvir Estou pronto pra te ouvir Mais uma vez 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 Enquanto a gente cantava aqui E olhava para a cara desse meu irmão tão querido Eu me recordei e me emocionei muito de um episódio Quando o vi pela primeira vez e ele começou a dirigir a minha voz Na gravação de um CD que era deles O André me fez cantar de um jeito que eu nunca tinha cantado Me fez atingir os agudos que eu nunca tinha atingido E eu fiquei emocionado agora André em pensar Que Deus nos faz falar através de pessoas Esse imperativo fala Como você tantas vezes fez comigo Canta, solta a sua voz, canta A intercostal O Senhor é a voz de muitos O Senhor é a voz de muitos que não tem voz De muitos que não podem ser escutados O Senhor é a minha voz, é a voz do Brasil O Senhor é a voz da nossa igreja O Senhor é a voz do Brasil E eu fiquei, meu irmãozinho Eu fiquei pensando do quanto nós também precisamos ouvir alguém Que nos coloque para fazer o que nós podemos fazer Pode ser que você também esteja necessitado de alguém que lhe diga Cante Faça Ande Ande a pequena distância Ande a grande distância Mas vá Neste tempo onde nós ouvimos tantas coisas E falamos com tanta gente Nós estamos tão carecidos de falar com a gente mesmo Sim Porque esta é a maneira mais eficaz Que Deus tem de falar com a gente Toda vez que você se cala Que você se recolhe Toda vez que você dá a Deus O seu precioso silêncio A voz dele será ouvida através da sua consciência Sim É a maneira mais eficaz de ouvir o Senhor Toda vez que nós damos a Ele autorização Para nos falar Porque esse é um imperativo que a gente diz Fala Senhor Eu preciso ouvir Eu acho que lá no fundo o Senhor fala Então cala a boca Para que eu fale Para que você me escute E não será através de uma voz que virá de fora Não O Senhor naquele encontro com a Samaritana Nos liberta definitivamente De tudo aquilo que está de fora de nós Não no sentido de dispensar Não Pode ter Mas só faz sentido se nos encaminhar a voz interior O padre, o pastor, a irmã O pregador Todas essas figuras que nos falam do Senhor Todos esses instrumentos que estão aqui Tudo isso para que você tenha a oportunidade De chegar ao lugar mais difícil Que é o seu coração Talvez essa seja a distância mais difícil de ser percorrida A que nos separa de nós Fala Senhor Diga isso comigo Fala Senhor Mas aí o Senhor fala então Então cala a boca Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Estou pronto para te ouvir Mais uma vez bem bonito Comigo Então põe esse coração Fala Fala Senhor Fala Senhor Estou pronto para te ouvir Fala ao coração dos que não sabem ouvir Senhor Fala ao coração dos rancorosos Dos que sofrem Fala ao coração dos teimosos Senhor Sim, há tanta teimosia em nós Que nos impede de ouvir o que o Senhor quer nos dizer Quebra dentro de nós as ilusões Senhor Quando estamos envolvidos pelas ilusões Nós não sabemos chegar A realidade que precisa ser modificada Fala Senhor e quebre Quebra tudo aquilo que nos impede de ouvir a sua voz Fala comigo Senhor Fala com este povo que está aqui Porque nós estamos necessitados da verdade Nós estamos necessidade da palavra Necessitados da palavra que liberta Que cura Que restaura Que retira o engano Que faz cair por terra a mentira Fala Senhor E que a vossa verdade Faça cair por terra a mentira Que reina no Brasil Em tantas instâncias Senhor A mentira sendo proclamada A mentira sendo ensinada E em nome dessa mentira Senhor Uma multidão de pessoas Uma multidão sendo prejudicada Porque essa mentira está dentro das nossas instituições Quebra Senhor Quebra o poder diabólico Quebra o poder diabólico dos nossos bastidores Renunciamos Senhor A todo e qualquer movimento do maligno em nós Que a vossa palavra prevaleça sobre as nossas mentiras Que a vossa verdade prevaleça sobre os nossos enganos Coloque a mão no peito E dê essa autoridade ao Senhor hoje Diga isso como você nunca disse até então Fala Senhor E venha abrir os caminhos Que nós precisamos andar E venha retirar E venha retirar dos nossos olhos A venda que não Nos permite Enxergar a verdade Arranque no Senhor Do lodo da mentira Da hipocrisia Da falsidade Da prepotência Da arrogância Do medo Fala Senhor Fala ao coração deste povo Fala ao coração deste país Porque nós necessitamos da verdade Senhor Nós necessitamos da verdade Fala Fala Senhor Fala Senhor Estou pronto pra te ouvir Fala Fala Senhor Fala Senhor Estou pronto pra te ouvir Vão pra cima comigo Estou pronto pra te ouvir Fala 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 Senhor Mais uma vez bem bonito Minha gente Então agora sim Só pra terminar bem bonito Mão no coração E a outra Indicando a eternidade Da mesma forma Como o André Me fez cantar De um jeito que eu não sabia Que podia Que podia Eu quero lhe pedir Que você permita ao Senhor Que lhe ensine um jeito de viver De ser De fazer Que você nem imagina que pode Que você nem imagina que pode Permita ao Senhor Lhe mostrar hoje o novo Você que está cansado da mesmice Você que está cansado da mesmice Permita que o Senhor hoje falhe ao seu coração E lhe diga Lhe ensine Uma nova forma de ser Você quer Eu também quero Porque hoje eu estou aqui pela metade Talvez um pouco menos da metade E eu quero que o Senhor me complemente E que Ele diga A maneira E o jeito Que Ele quer que eu seja Estou pronto Pra te ouvir Obrigado, irmão Obrigado, padre Fábio Te amo Eu te abençoe Obrigado Obrigado Volte sempre Hoje é só música pra vocês cantarem com a gente Esse é o CD O amor me elegeu Canções que nos façam rezar De maneira muito simples Nos encaminham Ao coração do Senhor Jesus Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim 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 Brisa suave Vento impetuoso Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Fogo que devora Fogo que devora Vento impetuoso Vento impetuoso Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Fogo que devora Fogo que devora Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Quero ouvir Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima Purifica Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Vento impetuoso Chama que queima e purifica Chama que queima e purifica Vento impetuoso Vento impetuoso Vento impetuoso Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que que queima Vento impetuoso Vento impetuoso Vento impetuoso do Senhor que nos traz aqui que nos elege que nos faz ser quem a gente é por mais que a vida lhe seja pesada nunca se esqueça que Deus cuida de você Deus é a sua força é a sua luz é a sua paz eu preciso aprender aprender um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim se uma porta se for fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim então canta comigo canção nova Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim 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 Se na vida não tem direção é preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama ele quer me dar a mão se uma porta se fecha se uma porta se fecha aqui o que que acontece outras portas se abrem além eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim como é Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim solta a sua voz Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus faz o que? Deus cuida de mim cuida de mim Deus cuida de mim só vocês na sombra das suas asas Deus cuida de mim bem vaidoso agora eu amo a sua casa e não ando sozinho pois sei ele é o que? é o meu cuidador Deus cuida de mim esse tem que ser o olhar do cristão a certeza de que há um Deus que lhe habita que lhe protege mais do que a cruz que está aqui de fora mais do que o símbolo que carregamos a camiseta a medalhinha é a certeza que esse Deus que te ama lhe protege com amor porque essa minha gente é a maneira mais eficaz que nós temos de proteger o outro colocando o amor dentro dele quando um filho vem ao mundo a maneira mais eficaz de livrá-lo do mal é colocando o amor próprio dentro dele porque quando uma pessoa se ama o diabo não tem chance na vida dela quando existe amor próprio o diabo não tem chance ele pode até rodear mas ele não alcança essa é a certeza da nossa fé eu olho você daqui de cima e tenho um profundo respeito por uma história que eu desconheço por uma vida que eu não vi de perto mas eu sei independente de onde você tenha andado você é um filho especial do Senhor e eu preciso reverenciar o Deus que lhe habita sim saber que Deus lhe ama lhe coloca diante de você com uma responsabilidade imensa eu não posso prejudicar a sua certeza de que Deus ama você o meu olhar para você não pode prejudicar a certeza que você tem de ser amado por Deus o diabo é especialista em colocar-nos em situações que nos fazem esquecer que Deus nos ama o vício a prostituição socializada o desrespeito a arrogância sim toda vez que a gente é humilhado qual que é a sensação que a gente tem de esquecer do valor que a gente tem não é? não é assim que a gente se sente quando é humilhado? pois é não deixe demorar dentro de você isso não permita que nenhuma situação demore dentro de você se ela lhe faz esquecer o quão você é precioso preciosa aos olhos do Senhor não alimente nenhum relacionamento não permita intimidade com ninguém que não lhe faz recordar o quão você é especial aos olhos do Senhor mas aí você fala assim mas Padre Fábio foi tão difícil arrumar um namorado ele não me ama como eu mereço mas já está bom aí Deus fala assim para você se uma porta se fecha aqui uma porta se fecha aqui eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim bem bonito só vocês para eu acreditar Deus cuida de mim na sombra da sua casa Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida Deus cuida na sombra da sua asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho e não ando sozinho pois sei é se olhar bem se procurar bem acha que dentro de você o Senhor está com a armadura que lhe protege de todo mal Deus cuida de mim pode ser mais sorte para o Senhor só me responde uma coisa aqui Deus já lhe protegeu e já cuidou de você através de alguém então levante o dedo aqui quem acredita nessa verdade tem alguém aqui hoje tem alguém aqui hoje que significa cuidado de Deus na sua vida tenho certeza eu olho aqui para o lado e vejo um monte mas há um motivo muito especial eu também que bom fico feliz mas Deus Deus começou a cuidar de mim de maneira muito delicada espiritualmente através de uma voz que quando eu ouvi a primeira vez eu estava dentro da capela da agonia em Jerusalém já pronto para ir embora era uma noite de Pentecostes estava terminando a vigília e nada tinha acontecido dentro do meu coração sabe quando você se sente árido de repente aquela voz começou a cantar e eu percebi que aquela voz tinha o poder de me abraçar e de dizer nos meus ouvidos que Deus me amava que cuidava de mim e ela não podia ficar fora deste momento da minha vida neste momento em que Deus está me reerguendo me trazendo para um novo tempo para uma nova época eu não poderia estar aqui cantando vivendo este momento tão especial que é o lançamento do CD O Amor Me Elegeu se eu não tivesse passado pelos cuidados da minha querida Rogerinha Obrigada 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 Te amo minha filha Obrigado Vocês vão poder cantar com a gente uma oferta de amor Diante de Tua presença me encontro Senhor Deus infinito O Teu olhar me acompanha e sabes quem sou Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez Eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso meu Deus em Teus braços estar morar em Teu coração e entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti Senhor em Ti repousarei A Tua ternura me acolhe um refúgio seguro encontrei o meu coração venho a Te render toma meu ser o meu querer recebe Senhor minha vida como prova viva de amor em Teu andar Senhor de amor o meu amor em Teu or ver să viva de amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Orar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Te repousarei A Tua ternura me acorde Um refúgio seguro encontrei O meu coração venho a Te render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei em Teu amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei em Teu amor Em Teu altar, Senhor Amém 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 na verdade eu tinha pedido a Rogerinha a gentileza de gravar duas músicas comigo nós iríamos escolher uma mas a Regina não deu conta de escolher ficaram as duas e essa outra canção que ficou também na voz da Rogerinha eu fiz há muito tempo eu era seminarista ainda eu gostava de compor músicas pra gente cantar na missa inclusive a primeira música que eu gravei ainda é é uma canção de comunhão vou cantar teu amor maravilhoso quem já não cantou essa canção? eis-me aqui senhor vem abrir as janelas do meu coração e essa canção que eu convidei você pra cantar ela é irmãzinha desta que fazia parte daquela missa que eu tinha composto e depois de tanto tempo retirei essa canção da gaveta pra que vocês possam cantar nas comunidades de vocês uma canção de ofertório que nos ajude a pensar os sentimentos que nos envolve no momento em que nós estamos oferecendo ao Senhor o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue de Jesus amém 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 Amém. Estendo minhas mãos agora na Tua direção, Senhor, em Tuas mãos agora entrego a minha oferta. E junto deste pão e vinho, Senhor, está meu coração, minha vida venho Te entregar. Aceita a nossa humanidade que sofre a dor da solidão E o grito deste nosso povo que clama a justiça Transforma nosso egoísmo em grandes gestos de amor É o que peço agora, meu Senhor Recebe, Senhor, tudo que há em meu coração A minha alegria, minha dor, minha canção Recebe, Senhor, em Teu santo altar A oferta do meu coração Recebe, Senhor, a humanidade em Seu sofrer A dor de quem sofre por não ter o que comer Recebe, Senhor, em Teu santo altar E dar-o sempre a Tua paz Recebe, Senhor, em Teu santo altar E dar-o sempre a Tua paz Recebe, Senhor, em Teu santo altar E dar-o sempre a Tua paz Recebe, Senhor, em Teu santo altar E dar-o sempre a Tua paz Aceita a nossa humanidade que sofre a dor da solidão E o grito deste nosso povo que clama a justiça Transforma o meu egoísmo em grandes gestos de amor É o que peço agora, meu Senhor Recebe, Senhor, em Teu santo altar Oferta do meu coração Recebe, Senhor A humanidade em seu sofrer A dor de quem sofre Por não ter o que comer Recebe, Senhor Em teu santo altar E dado sempre A tua paz 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 Eu também estou a caminho Eu preciso identificar diariamente A voz do Senhor me revelando a verdade É sempre bom estar a caminho É sempre bom estar à procura da verdade E quando o Senhor parte o pão Os equívocos caem por terra Porque nós somos muito verdadeiros Quando estamos sentados à mesa A hipocrisia não sobrevive àquela pequena distância Que nos separa uns dos outros Eu sempre digo isso Que a mesa nos revela Por mais que a gente tente se esconder Você olha naquele que está sentado com você E você sabe exatamente se tem ou não Aquele que está ali Às vezes nós andamos grandes distâncias Para poder sentar à mesa com alguém que a gente ama Porque nós não matamos somente a fome do corpo Nós matamos também a fome da alma A gente se alimenta um do outro E esse é um pequeno passo Para a gente compreender a riqueza da Eucaristia E compreender a vida como um caminho eterno Que nos faz de vez em quando parar Repartir o pão E descobrir quem somos Há uma história muito bonitinha Muito simples que eu ouvi um dia Um homem Diz ao outro Eu tenho fome O outro responde Eu tenho pão O outro retruca Mas nós somos estranhos E o outro conclui Não seremos mais depois Depois que a gente se senta à mesa A estranheza pode cair Essa música é antiga também Eu gostaria que você cantasse ela comigo Porque essa é a história de todos nós E somos também discípulos de Emmaus A caminho do encontro com o Senhor Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo que se passou E jamais esperavam Reencontrar o Senhor Reencontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falavam de amor E o som de sua voz Abrazavam os seus corações E diziam Senhor fica conosco É tarde o dia declina Quase sem esperança Quase sem esperança Partindo sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos No partir do mar Agora comigo Já não chore Jerusalém A alegria voltou Meu Senhor está vivo Ele ressuscitou Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam Senhor fica conosco É tarde o dia declina Quase sem esperança Partindo sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos Te reconhecemos Ao partir do mar Já não chore Jerusalém A alegria voltou Meu Senhor está vivo Ele ressuscitou Já não chore Jerusalém Jerusalém A alegria voltou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Jerusalém A alegria voltou 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 Já não chore Já não chore Jerusalém Eu sou filho da ressurreição Eu sou filho da ressurreição Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Jerusalém É você Ouvindo hoje Ouvindo hoje Ouvindo hoje Ouvindo hoje Ouvindo hoje E hoje a certeza da ressurreição vem acordar os teus sentimentos. Venha despertar a tua coragem. Venha derramar bênçãos sobre a sua casa. Bênçãos sobre a sua família. Despertar esperança nos que estão cansados. Vida nova naqueles que hoje estão se sentindo vencidos. Saúde sobre os que estão doentes. Já não chora em Jerusalém. Teu Senhor está vivo. Solte a sua voz. Ergue os seus braços para o céu. É tempo de Páscoa. É tempo de abrir os sepulcros da nossa vida. O sepulcro do sofrimento, da tristeza, do pânico, do medo, das enfermidades, das traições. De tudo aquilo que nos machuca, de tudo aquilo que nos arranha a alma. Permita que a luz do Cristo ressuscitado adentre todos os labirintos da sua vida, da sua história e da sua alma. Coloque a mão na cabeça de quem está do seu lado. Ofereça a ela a sua oração. A oração é uma forma delicada de querer o bem do outro. Você não sabe qual é a tristeza que está aí do seu lado. Mas você entrega nas mãos do Senhor. Essa Jerusalém que agora Deus lhe confiou. Essa Jerusalém que o Senhor hoje lhe permitiu tocar. O sofrimento que essa fotografia expressa. O sofrimento que o seu olhar está me dizendo. Hoje o Senhor quer tocar. E quer realizar uma grande obra de salvação e de cura na sua vida. Na estrutura da sua casa. Na estrutura da sua história. Hoje o Senhor quer varrer todo o mal. Tudo aquilo que porventura seja um obstáculo à ação da sua graça. Agora é o seguinte. Agora você vai enxugar essa lágrima. E vai dar um sorriso. De vida nova. Já não chore Jerusalém. A alegria voltou. Isso. Abraça. 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 Diga ao outro. Vida nova meu irmão. O amor te elegeu. Já não chore Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Teu Senhor está vivo. Pode ser mais sorte. Está bonito demais. Já não chore Jerusalém. Já não chore Jerusalém. A alegria voltou. Meu Senhor está vivo. Meu Senhor está vivo. Meu Senhor está vivo. Meu Senhor está vivo. E a mim também. Já não chore Jerusalém. A alegria voltou. O amor te elegeu. O amor te elegeu. O amor te elegeu. E agora. E agora. Segura aqui. Teu Senhor está vivo. Qual é o motivo da nossa alegria? Qual é o motivo da nossa alegria? Então diga comigo. Ele ressuscitou. Viva os filhos da misericórdia. Viva. Viva Jesus ressuscitado. Viva. Há 20 anos eu fiz uma música. Porque eu admirava demais uma cantora católica. Que eu nunca tinha chegado perto dela. E eu fiquei com vergonha de dar a música para ela. O tempo passou. Nós ficamos amigos. Gravamos muitas coisas juntos. E a música ficou lá guardada. Era a hora da gente trazê-la para fora. Com vocês minha querida Ziza Fernandes. Para cantar uma música antiga, antiga, antiga. Mas que é tão nova para nós nesse momento. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por você ter me feito sapateado nisso. Canta ela inteira hoje. Misericórdia. Misericórdia. Eu entro nos pedacinhos. Misericórdia. 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 Pousa o teu olhar sobre os meus olhos. Misericórdia. Misericórdia. Sei que não queres ver-me assim Não és indiferente ao meu jeito de sentir Conheces e decifras meu querer Sabes que não posso ser sozinho Teus olhos lançam luzes sobre mim Tenho a minha raiz no Teu mistério Eu não posso crescer em outros solos Nada pode preencher meu coração que sempre diz Eu não posso ser feliz longe de Ti Escuta o meu silêncio a Te falar Provo a solidão e os Teus segredos E sei que não queres ver-me assim Não és indiferente ao meu jeito de sentir Conheces e decifras meu querer Sabes que não posso ser sozinha Teus olhos lançam luzes sobre mim Tenho a minha raiz no Teu mistério Eu não posso crescer em outros solos Nada pode preencher meu coração que sempre diz Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz longe de Ti Sempre diz Eu não posso ser feliz longe de Ti 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 Longe de Ti Eu não posso ser feliz 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 longe de Ti Não posso ser feliz longe de ti É sempre um conforto a gente ter a oportunidade de ter pessoas, situações e lugares que nos lembram quem a gente é Hoje quando eu acordei, quando eu pensei na responsabilidade de estar aqui Trazendo um CD que é muito mais do que um conjunto de músicas, é um fruto de um tempo De uma colheita difícil, dura, sofrida Eu pensei, qual camisa que eu vou usar hoje? Aí veio a futilidade, né? Que camisa que eu vou usar? Eu pensei assim, eu quero uma camisa que tenha mais idade do que todas as outras Essa camisa aqui, ela deve ter mais ou menos uns vinte e poucos anos É verdade Eu sempre faço o retiro da boa morte Você faz o retiro da boa morte? Eu aprendi com a Lilica Que de vez em quando a gente precisa pegar o guarda-roupa da gente, dar uma limpada como se a gente fosse morrer Mas algumas coisas que eu não consigo julgar fora E essa camisa é uma delas Foi com essa camisa Que eu fiz A minha última tenda com o Senhor Tenda do Senhor Com meu querido Padre Léo E como falar das nossas raízes é a gente recordar as pessoas que nos transformaram naquilo que a gente é Eu tenho tantas pessoas que estão aqui nessa camisa Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Não é isso que fala a música? É Tem muita gente nesse tecido, nessa história, nessa camisa Com o Padre Léo eu pude experimentar A misericórdia de Deus Em todas as suas abrangências Com ele eu pude aprender que nós não temos o direito de desprezar ninguém Que todos nós somos necessitados diariamente de um abraço De um beijo Que nos recordem que nós somos amados pelo Senhor Por isso minha gente, hoje é uma camisa velha Que me lembra quem eu sou e que me traz a este palco Que me faz pensar o quanto a canção nova já me fez ser quem eu sou E não é por acaso que eu tenho Nas duas laterais do palco os meus discípulos de Emmaus A Bia e a Dani Vem aqui Essas meninas é que fazem o Direção Espiritual acontecer toda semana Elas são canção nova Mas de um jeito tão radical Tão presas na raiz Elas são simples Elas são pobres E elas me enriquecem toda quarta-feira quando eu chego Às vezes cansado Elas me enriquecem com o olhar Com o sorriso Elas me enriquecem com o amor Que elas têm por mim Já são tantos anos juntos Nós três E quando eu olhei ali na beiradinha do palco Eu falei, não é por acaso que essas duas estão aqui Desse jeito, me protegendo dessa maneira Vocês são minhas discípulas de Emmaus É com vocês que eu caminho Para chegar até o Senhor Obrigado Vocês estão nessa camisa Obrigado meninas Obrigado Vamos? Essa música é um presente que eu ganhei do meu querido Valmir Alencar Chama-se Sinal de Misericórdia Vocês vão aprender também um refrão e já vão cantar comigo Tenho certeza disso Não precisaria de mim Pra te adorar Não precisaria de mim Pra te servir Não precisarias Da minha voz De tudo o que eu sei Da minha inteligência Nem do meu querer De todo o meu trabalho Nem do meu suor A ti Senhor Bastaria O meu amor E agora já aprende e canta O teu amor me constrange O teu exemplo me arrasta Preciso viver Preciso viver Meu mestre E não mais de mim mesmo Eu quero ir Onde estás Onde houver sedentos de paz Quero te amar Te abraçar Te abraçar Quando eu te encontrar Oh sim Oh sim O pobre O pobre O inferno O errante O desesperado Onde eu passar Que tu sejas O centro Que eu seja sempre Um sinal De misericórdia O teu amor Me constrange O teu exemplo O teu exemplo Me arrasta Preciso viver De ti Meu mestre E não mais de mim mesmo Eu quero ir Onde estás Onde houver sedentos de paz Quero te amar Quero te amar Te abraçar Te abraçar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar No próximo Pobre No inferno No errante No desesperado Onde eu passar Que tu sejas O centro E eu seja sempre Um sinal De misericórdia Onde eu passar Onde eu passar Que tu sejas Que tu sejas O centro E eu seja sempre Um sinal O errante O desesperado Onde eu passar Onde eu passar E tu sejas o centro E eu seja sempre um sinal De que? De misericórdia Por onde a gente passar Que nós sejamos Esse sinal de misericórdia Que o mundo está tão necessitado Obrigado, canção nova Obrigado, meu povo É um lindo estar aqui hoje Obrigado Quero agradecer muito Meiriane Por ter sonhado esse projeto com a gente Por ter dado alegria Eu quero uma salva de palmas Para essa banda maravilhosa Que me acompanha Que gravou o CD comigo Toda a equipe técnica Talentos Por estar comigo nessa noite E eu quero que você Ergue os braços para o céu E você diga comigo assim Tudo O que eu vivo De bonito De não tão bonito É do Senhor Tudo o que eu sou Tudo o que eu já alcancei E de bom E de ruim também É do Pai Tudo é do Pai Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas no mundo Fui embora Não histoire E o pecado devastou O meu viver Fui embora Da minha parte que me cabe Foi pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Tudo é do Pai Canta comigo Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Vem, mas sorte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Tudo é do Pai Se sou fato e pecador Vem, mas sorte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta Do meu ser Fui embora E o pecado de novo Foi pro dia Fui embora Fui embora Fui embora Disse ao Pai Da meu que é meu A minha parte química fez pensar Foi pro mundo, gastei tudo Me restou, sou o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte é o meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte é o meu Senhor E me cura Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play O Pai O Pai O Pai O Pai É do Pai